Ah, o paciente acordou, mas ele tem um problema na perna, e isso, dê uma boa olhada, mas não é uma obra de arte, se tentar fugir, a bomba vai estraçalhar você, é isso aí, eles estão sempre vigiando, achou que iria escapar, você acha que é muito mais inteligente do que nós, pois bem, vamos testar essa inteligência, de pé, é melhor obedecer, oh, cabum, olá pessoal, sejam bem vindos a Horda de Bozak, sou o Gui Shooter, e vou mostrar as melhores estratégias que eu elaborei, para ajudar vocês, a completar de boa, essa DLC, bora começar, Recomendo vocês jogarem, essa DLC, depois de completarem, as 3 armas de habilidade, sobrevivente, agilidade e força, e não importa o nível de lenda, agora é só correr sem parar, Isso é moleza para nós, tio, avança aqui, temos que desarmar a bomba de escovada, feito, Não vou interagir agora, porque antes eu vou lutear, e aqui tem o primeiro kit médio, Pessoal, para os jogadores que ainda não conhecem a DLC, ela é dividida em 3 etapas, e cada etapa possui alguns desafios, que nem esse que eu fiz agora, que vocês terão que concluí-los, em um limite de tempo, Mais um kit médico, e tem outro aqui, ó, se o tempo acabar e vocês não conseguirem, a bomba irá explodir, e vocês perderão uma vida, se acontecer mais duas vezes, é game over, Não deixem de pegar essas armas de arremesso, tá, vocês irão usá-las, e um dos desafios que irei mostrar, Quando vocês terminarem cada etapa, irão receber um vale de bosque, e ao finalizar a DLC, terão recebido 3 vales, e aí é só vocês irem, até o intendente, E resgatarem, 3 armas de, níveis douradas, Esse facal militar é a melhor arma dessa DLC, mais um kit médico, e agora eu vou para o objetivo, Lembrando pessoal, que as armas, níveis douradas, elas são adquiridas, somente, em algumas, da DLCs, incluindo essa aqui, ou participando de eventos da comunidade, beleza? Eu não vou pegar essa arma, porque ela é mais inferior, e eu só preciso de duas que eu já tenho, É hora de esquentar as coisas, Martius, ou a bomba vai explodir. Quando der 2 segundos na tela de vocês, batem esse botijão de gás, e esquivam para trás, até arremei. Se saísse um viral naquele buraclar, a explosão irá matá-lo. Caô nada, toma. Feito o que, moleque? Eu não te fiz nada, safado. Ai, doeu. Fica aqui embaixo, cara. Vai dar, vai para lá, vai. Ué, moleque, deixa eu levantar, pelo menos. Esquivou também, se esquivar. Cadê ela? Sumiu? No minimapa, ela atravessou o chão. Oh, daylight. Mais um bug. Você não achou que o jogo tinha acabado, né? Nós mal começamos. Eu ainda estou me aquecendo, cara, relaxa. Pessoal, o desafio aqui é muito fácil. É só vocês ficarem em cima deste carro da polícia que está tombado, e não desçam. E aí é só vocês esperarem os virais, que eles virão até vocês e ficarão em volta do carro. E é só chutar a cabeça deles. É muito fácil. Dessa forma. Quando aparecer a contagem regressiva de tempo na tela de vocês, ignorem todos os virais e vão para a próxima bomba para desarmá-la. Porque ela também chutou na cabeça? Não, era nela, safado. Você verá se eu terei chance ou não. Deu uma bugada na minha arma. Ela subiu na tela. Não pedi nada. Ai, a voadora, porra. Isso. Duas cabeças numa tacada só. Pessoal, elimine todos os zumbis aqui, se tiverem, tá? Não deixem nenhum, porque no próximo desafio, eles irão atrapalhar vocês. Certifique-se que não tenha nenhum zumbi aqui, tá? E aí é só vocês ficarem atrás dessa van e não mexam com o personagem. Bate esse fugitivo. Olha para o próximo ali com a arma de arremesso. Mira e bingo. Se vocês se mexerem, aí ele irá detectar a presença de vocês e irá fugir, que é o nome deles, né? Fugitivo. Agora, os dois próximos aqui, não cheguem perto, tá? De longe, usem o instinto sobrevivente. Mire com a arma de arremesso. Mexa meu joelho, safada. Querendo me atrapalhar? De novo. Usei o instinto sobrevivente. Mirei um pouquinho, cheguei um pouco para frente. Se afasta, porque não é hora de pular para ele não detectar a presença de vocês. E aí é só pular e soltar a arma de arremesso. Bingo. Morto. E o próximo é a mesma coisa. Usa o instinto sobrevivente. Chega pouca coisa para frente. Até mirar. Mirou. Se afastem. Pulem e solta a arma de arremesso. A arma sumiu. Passei vergonha. De novo. A última arma. Ah, ele fugiu. Me viu. Ah, você já entendeu, né? Bravo. Você é comissor. Mas eu ainda não terminei. O bug não deixou eu concluir e mostrar a vocês. Mas saí dois virais. E embaixo não tem cima. Na... Na tubulação. Não é tão simples assim. Restam quatro cachos, mas só três. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Desiste não. Desiste não. Vem, vem, vem. Eu quase morri, mas fiz bonito. Nessa sala principal aqui, pessoal. São três bombas que temos que desarmar. A primeira caixa é essa aqui, ó. A segunda é essa outra. Pô, não fala junto comigo, não, cara. Pô, deixa eu falar primeiro, depois você fala. Cara abusado. E agora, ignorem essa caixa aqui. A última é aquela ali, ó. No último lado aqui do salão. Feito. Agora, eu tentei a primeira etapa e vou ganhar o primeiro vale de bozac. Vale recebido. Então, continue correndo. É o único jeito de sobreviver. É mesmo? Agora só passar por essas marcações verdes. E agora tá suave. Sem parar. Não para não, bichinho. Fui no embalo. Uou! Show! Tem um kit médico aqui na pilastra, pessoal. E cinco, são cinco aqui na, no salão. Dois. Três. Quatro. Esperem aí, brutos. Já vou matar vocês. E o quinto tá aqui no meio, ó. Cinco. Agora sim. Estou indo, brutos. Ah, vai bater na parede não, pô. Já falei com o tio, cara. Não fala ao mesmo tempo do que eu. Ah, não pegou nenhum. Eu ia pegar o do chão, ia bater neles. Vou morrer. Só porra dão. No Kengo. No Kengo. No Kengo. Fica com a minha arma pra você, de presente. Guarda de Lebranço. Tem uma caixa de arma aqui, ó. Só pega o Murotov. Muito bem. E eu sou um homem de palavra. Isso merece uma recompensa. Ah, porra, é pra ter jogado antes, cara. Porra, ia fazer lindo. Ia ficar lindo o vídeo, porra. Oh, caô nada. Ih, olha lá. Ih, nem tinha visto você, porra. Caiu em cima de mim. Ah! Errei! Vai, pega logo. Aparece a opção de pegar. Quer mais esses dois kits médicos? Vem, vem, vem. Ah! Sai daqui. Não engana não, safado. Ah, errei de novo. Pega logo, cara. Aparece logo a opção. Vem, 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 Vem pra cá. Vem pra cá, sua besta. Ah! Uma hora eu tinha que acertar, porra. Ah! Sumiu! Que bugada! Quando eu consegui... Você tem coragem, mas se quisermos vencer, não pode parar. Você tem que correr mais do que nunca. Já falei pra você não falar ao mesmo tempo do que eu, sua besta. Quando eu consegui matá-lo bonito, o bug não deixou. Pessoal, são duas bombas que a gente tem que desarmar nesse salão aqui, tá? E olha lá, pensei que já tivesse no topo. Tem que subir até o topo, tá? A primeira bomba está aqui, ó. Nessa caixa. A segunda bomba está no meio do salão. Aqui, ó. Feito. Cuspidou sumiu. Isso aqui deve motivar você. Se perder, morre. Continue morrendo. Ai, que merda. O seu tempo é curto. Seja mais veloz, ou você vai morrer. Vai, manda logo isso, cara. Isso. Isso. Ai, papai. Fazer o coelho. Aqui, cara. Eu estou indo para onde? Manda para baixo, manda para cima. Aqui é só descer a tirolisa. Agora, dos dois lados do salão estão os recipientes. Está vendo o buraco lá em cima na parede? É para lá que as latas precisam ir. Agora, ao trabalho. Essa estratégia aqui, pessoal, que eu elaborei, é muito fácil também, tá? Pega um galão. Esse primeiro aqui, ó. Chega ao lado aqui. Fiquem ao lado do coqueiro. Olhem para a plataforma. Depois, coloquem a visão para cima e arremessem. Ah, não cai não, sua besta. Passei vergonha. Mas é dessa mesma forma, tá, pessoal? Chegou no coqueiro aqui, ó. Fiquem ao lado dele. Olhem para a plataforma. Olhem para cima. Pronto. Aqui o outro quis fazer eu passar vergonha mesmo. Ah. 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 Agora eu sou obrigado a pegar dois, que são três que eu preciso, para não ter que descer e dar de cara com o demolidor. Olha para baixo, para a plataforma, né? E joga o galão. Só cuidado para não acertar o que já está lá, tá? Senão vai derrubar e jogar lá no chão. E acertou. Pegou na minha orelha. Eu vi passar direto. Tchau, tio. Valeu pela sua participação. Me solta. Cabum. Explode logo. Que demora é essa? Agarra isso. Deixa eu passar aí. Solta. Geraldo. Não vou parar de perder tempo com vocês, não. Só descer esse tirolesa aqui, ó. É impossível passar por aqui. Não por causa dos zumbis. É por causa desse fogo aqui. E do líquido tóxico. Isso aqui é mais chatinho, pessoal. Os primeiros que aparecerem, vocês correm e tem a cotovelada para poder impressar eles contra a parede, entre a parede e o elevador de carro. Não por causa desse fogo aí. Olha, não tem- Tá bom. Cão mas... Pessoal, quando vocês precisarem de energia e tiverem muitos virais aqui, eles não vão deixar vocês usarem o kit médico quando estiverem no chão, o que eu recomendo é vocês usarem o kit médico no ar tá, pulei por cima deles ó, opa não deu, cadê, fica aqui embaixo, olha eles não vão deixar usar kit médico, aí eu pulo e uso no ar, fica aqui embaixo sua besta uma hora eu consigo vem cá você, isso, até que fim, tinha que mirar primeiro é, que porra é essa? não, não, vou matar não, tenho reputação a zelar porra, como vocês vão matar assim? ah, caraca, sobe, escala, cacete, isso errou é, fez eu errar, errei, ui, os dois esquivaram, combinaram é? mais um vale de boza, segunda etapa concluída pessoal, se vocês chegarem aqui com pouca vitalidade como eu sou, não use o kit médico para não desperdiçar ao passar para essa porta aqui ó, a energia vai encher automaticamente pronto é mesmo? fica com a minha arma aí agora ah, cala a boca cara, tá chato já não vou mais precisar de arma de corpo a corpo cala a boca jumento concentração pura, tô nem piscando ah, suicida mais rápido, mais rápido, mais rápido continua correndo, sua besta continua correndo, sua besta pessoal, não interage aqui, tá? eu vou lutear aí recomendo vocês fazerem o mesmo os fogos que é bem importante pistola, que agora vou usar só armas de fogo não é para recarregar sua besta passa a interagir com a caixa ah, pessoal, se liguem nesse... nesses detectores de metais, que esse aqui é um deles, tá? tem outros espalhados aqui na arena do estádio aí mais para frente eu vou explicar para que serve a gente tem muita importância para vocês completarem não, arma de arremesso não caraca, não quero agora tem que deixar as armas de fogo uma próxima as iguais, né? pistola uma seguida da outra quando pegarem a calibre 12 de dois canos aí deixam também uma seguida da outra aí fica a critério de vocês, tá? eu prefiro assim porque vocês vão saber o porquê e aí sobre os detectores de metais eles têm muita importância para vocês completarem essa DLC, tá? vocês vão entender mais para frente porquê completa pronto não, cara, vai ficar preso aí a munição da pistola está cheia aqui ó, outro detector mental aqui ó agora você precisa matar todos eles antes do tempo acabar escutou? todos eles ou vai morrer agora se eu não conseguir matar todos esses fugitivos perderei uma vida tu vem se esconder aqui, cara? tu vem se esconder aqui, cara ah ao invés de recarregar, pessoal muda para a próxima arma ah que beleza que algo fácil porque eu estou ajudando o bugaro dessa forma? cadê tu, cara? matar ou morrer? a escolha é sua matar ou morrer? a escolha é sua vamos assistir você matar todos eles cala a boca, cara tá chato já, hein sai não sai ficar calado não? assiste só eu acabar com a tua com a tua com a tua gangue uhuuu que deliça vem atrapalhar não ah é isso que eu queria, né? dar chutinho ridículão olá seja bem-vinda toma para matar é o único jeito de vencer o jogo toma taco na cabeça também para ficar para ficar atinindo controle-se sou muito bem controlado, cara agora você é um mensageiro agora você é um mensageiro tem 10 pacotes nos locais indicados o primeiro lugar aqui para entregar, pessoal é essa aqui, tá? e agora você escolhe qual o local que vocês querem ir não vem não, pessoal não sai daí sai daí foge logo isso não aparece outro não outro estourou antes explodiu antes que beleza ah ah tarado sai daqui tarado ah sobe ah opa tem um aqui já me esperando ainda bem que eu jogo olhando no meio mapa senão eu estava ferrado ah morri uh desculpa o grito aí, pessoal ah agora eu morri não morri antes, mas morri agora ah ah que bosta que bosta agora eu vou ter começado tudo de novo no último que eu ia fazer morri agora você é um mensageiro entregue esses pacotes nos formais indicados não 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 manda suicida agora não ah 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 sai daí sai não sai do buraco agora não, suicida não explode isso uau de novo não não pra ter descido sua besta ah errei mesmo assim explodiu não não é pra recarregar toma e continue assim para salvar a sua vida consegue nos vencer? consegue? a sua vida está na balança como nada é perfeito eu tive que morrer né o que eu estou fazendo só anta? não estou andando é isso? não vamos ver a sua velocidade vai pegá-los não não pegar nada eu só quero correr deles que cara chato mano vem cá para poder acabar com a tua raça agir eu não tem mais de um interruptor para desativar a bomba mas nem todos os maôrs tem um botão Tô ligado, cara Não Angarra aí É pra ter corrido sua besta Bora, tem que sair logo daqui Minha energia tá descendo Vão pra lá, seus nojentos Ó, tem mais aqui um detector de metal, tá Acho que eu já tinha mostrado ele antes Não lembro, não Vai, interage logo Vamos, continue tentando Sem risco Sem prêmio Agora os fugitivos Se não conseguir matar todos eles Não tem a possibilidade De morrer, tá pessoal Não vou fazer nem questão Já tô cheio de matá-los Porque já tô cheio de Estou cheio de kits médicos mesmo Não se esqueçam das regras Você só trata do que você tem que pegar Ai Que isso, tô ruim agora Fiquei tão ruim assim Ih Que isso, velho Fiquei colocar um binóculos, então Puta Passou por dentro do container Explodem logo Não vou fazer questão De pegar vocês não Tá passando por dentro dele Vamos ver vocês se transformarem Em monstro Se transformarem Em bolsa É mesmo? Tem mais sangue derramado Aham Agora mate todos eles Entendam? Mate todos eles O tempo é seu indivíduo Entendeu? Agora Lute Sai daí, cara Apareça Tá bom Tá bom Eu acho que era um erro E agora é importante Vocês pessoal saberem Que a gente Que será ganho Acrescentado Mais tempo Passar por dentro Desse detector de metais E agora A estratégia Que eu elaborei Que eu elaborei aqui Só ficar nessa Em cima desse lugar aqui Que eles vão subir Só por aqui E é só matá-los Ué, vem voando Que porra é essa? Ó, quando ouvirem Essa sirene Pessoal Ignorem O que vocês estiverem fazendo E vem direto E passar Por baixo Do detector de metal Sai da minha área Vip aí Sai Próximo Opa, errei Os detectores de metal São os símbolos Esses círculos Cala a boca É, são os círculos Laranja Que aparecem no mini mapa Até, pessoal Ah Aqui não tem como subir Acabou As munições Toma Grita agora Agora só nós dois Demolidor Fica aí Onde eu quero Como é que eu já volto, cara? Opa, tem um aqui perto Sim Sim, 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 sim Oh, passou na minha orelha Minha boa sorte magoando Vai se divertindo aí Vai se divertindo aí Se diverte aí com a bombinha Capacete 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 Não saiu, não Tirei o capacete E agora E agora já vai se despedir E agora a gente já vai se despedir, cara Tomei Achei que ia matá-lo Pronto Mais um vale Mais um vale Pessoal, esse foi o vídeo Das estratégias que eu elaborei Para ajudar vocês Espero De fato Ter ajudado Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui 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 Fui